Oi, gente! Voltamos então com mais uma aula de bachata para vocês. Bora lá com mais alguns passos básicos para a gente poder se divertir. E agora, esses passinhos que a gente vai ensinar são passinhos que, no geral, a gente usa mais com a mão segurando na mão. Cuidado para fazer a braça aqui. Bora lá! Com a perna esquerda, de quem conduz, direita, de quem é conduzido. E nós vamos para o passo chamado de quadradinho. Então, vamos abrir para o lado. Abrir para o lado, eu vou para trás e ele vem para frente. Abre para o outro lado, eu vou para frente e ele vai para trás. Desenhamos assim um quadradinho com os pés. De novo e contínuo. Para o lado, abriu. Para o lado, abriu. Mais um. Para o lado, abriu. Para o lado, abriu. Para o lado. E agora, o bom vai passar para vocês como são as pisadas. Então, mantendo o nosso fundamento de três pisadas e uma ponta. E sete, oito. Pisa, pisa, mão. Pisa, pisa, pá. Pisa, pisa, nota. Ponta, pisa, pisa, pá. Ponta. Um, dois, três. Ponta, cinco, seis. Sete, ponta. Um, dois, três. Ponta, cinco, seis. E paramos. Agora, vamos para outra informação. A gente vai brincar com os pés. Então, agora eu começo com a direita e o professor vai brincar com a esquerda. A gente vai abrir e fechar a perna. Então, só abre e vem e fecha. Abre e fecha. Abre e fecha. Agora, a gente vai transferir tudo. Transferir de lugar. Transferir. E vai fazer a mesma coisa com o seu lado. Abre e fecha. Abre e fecha. Abre e fecha. Vai transferir. Transferir tudo. Mais uma vez. Só que a gente vai diminuir a quantidade de abertura das pernas. Ela só vai abrir. Uma vez. Então, uma. Voltou. Transferir. Uma. Voltou. Transferir. Mais uma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, um. Muito bem. Um, dois, cinco, seis, sete, oito. Abre, junta, transfere, um. Abre, junta, transfere, um. Abre, junta, transfere, um. Abre, junta, transfere, um. Abre, ok? Nós vamos fazer agora. Só que a gente vai fazer separado. Porque ela está no seu. Tá? E depois a gente junta nas mãos. Então, vamos lá. Então, nós vamos começar com o quadrado. Nós vamos fazer duas vezes. Ah, vai fazer agora os exercícios. Isso. Juntando? Juntando. Ah, tá. Ok? Então, duas vezes o quadrado. Sete. Oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete. Mais uma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E paramos. Agora, vai fazer a brincadeira lá com os pés. Sete. Oito. Abre, junta, transfere, um. Abre, junta, transfere, um. Abre, junta, transfere, um. Abre, junta e pare. Beleza? Sete. Oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Os pés bem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E paramos. E aí, para os pés, eu vou fazer de outra ângulo. Para vocês entenderem como é que fica o braço. Ele está fechado e o braço vai abrir. E aí, a gente vai virar um pouquinho o nosso tronco para baixo. Deixa eu fazer agora assim para vocês que vêm falando. Então, eu viro um pouquinho, ó. Como se eu fizesse pegar o meu pé por cima do meu almoço. Pronto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E fechou. Então, para terminar, eu fecho para começar. E eu abro. No verdade, eu não sou eu, tá? A escolha é de quem conduz. Ok? Bora lá juntar as informações. Sete, oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai abrir. Abre e junta. Abre e junta. Abre e junta. Vai fechar os braços. Abre e junta. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. E vai fazendo os pés abril. E um, dois, três, quatro. E pega. Ok? Tá, tecnicamente falando, o movimento é abrir junto a outra, sete, ponta. Eu tenho um todo técnico. Eu fico com o meu corpo retinho. Sim. Para a gente colocar um pouco de flor, um pouco mais de dança, né? De algo mais fluido. E eu preciso de falar diferente. A gente vira um pouquinho, então, também do nosso pé com tronco. Claro. Claro, 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 claro. Agora, vamos entender como é que a gente, do abraço, chega nas mãos. Então, estamos aqui abraçado. Na base lateral, ele, ou quem está conduzindo, vai afastando e oferece a mão. Então, afastou, pegou a mão. E no outro lado. Sete, oito, afastou, pegou na mão. E agora, vamos entender a transição. Mão com a mão. Mão com a mão. Dois, quatro, cinco, seis. Sete, oito. Onde o ânimo? Sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aí, 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 oito. Muito bem. Muito bom. Aproveitem bastante para treinar. E vamos lá que tem mais uma aula, hein? Não acabou, não. Bora estudar. Valeu! Tchau, tchau! Tchau!